Perceba o Pablo no andar do pinguim. E o Caio na marcha trava tudo. O Godoy vai no passinho da bailarina. E a Júlia no trança pernas. Quando a dor de barriga vem que vem, cada um vai do jeito que dá. Aí, conte com o Repoflor, que restaura a flora intestinal e ajuda a combater a diarreia. Repoflor. O primeiro passo contra a diarreia. Gêveno dito aqui, Pole.